Fala galera, Renatão na área. Hoje vou trazer para você uma receita incrível que vai transformar o seu sono, a qualidade... Ah Renato, mas eu durmo muito, eu sinto sono o dia inteiro. É porque você não tem um sono de qualidade e essa receita vai ajudar você a ter um sono de muita qualidade, que te descansa, um sono reparador. E o sono reparador, ele controla a sua ansiedade, a sua depressão, tá? O sono reparador, ele transforma toda a sua saúde psíquica, porque durante a noite o seu corpo faz um processo desinflamatório. Durante a noite o seu corpo regula níveis hormonais. Então quando você tem um sono de qualidade, a sua libido melhora, a sua memória melhora, a sua pele, a produção de colágeno, ela vai melhorar muito. A saúde, a qualidade do seu cabelo vai melhorar muito. Você que tem queda de cabelo, vai pentear o cabelo, sai tudo na escova. Se você tem uma noite de sono de qualidade, até isso vai melhorar muito. E eu vou te ensinar através de uma receita simples, através de uma receita básica, tá? Com banana e com açafrão, já vou falar aqui, sei que tem muita pressa, tá? Mas você tem que ter todo um preparo antes, pra que você prepare o seu intestino pra absorver os nutrientes que eu vou falar aqui, tá? Então tudo tem um processo. Os meus vídeos são verdadeiras aulas que eu trago pra você aqui. Se não, eu só escreveria e te passaria assim a receita, mas isso não vai fazer a diferença na sua vida. Então pra você aprender, o que eu peço pra você fazer agora? Senta num lugar confortável, senta num lugar tranquilo, tá? Preste muita atenção no processo que eu vou te falar aqui pra você entender o porquê que você tá assim, tá? E aí você vai fazer a minha receita e você vai ver a mudança na sua vida. Vou te falar que no primeiro dia já dá pra ver uma diferença muito grande. Tanto que se você ler nos comentários, se você já está me acompanhando, você vai ver o tanto de pessoa relatando as mudanças que estão acontecendo. Tudo receita caseira, tudo receita simples de fazer, que pode transformar a sua saúde e a sua vida. Pra quem não me conhece, quem chegou aqui agora, quem nunca me viu, eu sou o doutor Renato Silveira. Eu sou o doutor Renato Silveira, eu sou gago, tá? De vez em quando vai dar uma travada aqui. Mas a gente consegue falar e consegue te ensinar, fica tranquilo, que aqui no YouTube já passou de 100 mil pessoas que estão aprendendo tudo, tá? Então, isso não vai ser problema. Eu sou o doutor Renato Silveira, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou especialista em nutriendocrinologia com o doutor Lair Ribeiro. Quem conhece o nosso mestre, o doutor Lair Ribeiro, faço questão de falar dele, porque tem muitas pessoas hoje que aprendeu com o doutor Lair Ribeiro e não cita, né? Então, eu acho muito importante aí a gente lembrar, né? E o doutor Lair Ribeiro foi um grande mestre na minha vida, tá? E, além disso, eu também sou farmacêutico. Já elaborei mais de 2.800 fórmulas que estão aí no mercado farmacêutico e que com certeza você já viu alguma fórmula dessas aí, tá? Então, vamos lá? Pega caneta, pega papel. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô trazendo meu tempo, meu conhecimento pra você aqui. E a única coisa que eu te peço é pra você deixar seu like. Aperta esse joinha aqui que pra você não custa nada. E você vai ajudar outras pessoas que quando você aperta o like, mais pessoas vão ver esse vídeo. Não corta esse vídeo pela metade. É melhor você nem me seguir, tá? Mas você que tá me seguindo, eu quero que você assista os meus vídeos, que você aprenda e valorize esse conteúdo. Então, deixa seu like aqui, ativa as notificações pra você sempre, pra você sempre, pra você sempre lembrar, tá? De que chegou um vídeo novo meu. Deixe seu comentário aqui, me fala de onde você tá falando, me fala qual o seu objetivo, me fala qual a sua dúvida que eu quero te ajudar. E o mais importante de tudo, salve uma vida, tá? Para e... Opa! Vídeo sem edição vai assim mesmo, viu gente? Vai assim mesmo sem edição pra subir pra vocês. O importante é levar o conteúdo. Mais importante, compartilha esse vídeo com alguém, tá? Às vezes você não faz isso que eu estou fazendo de tá falando aqui. Mas quando você compartilha, você tá ajudando a salvar uma vida. Quando você muda a saúde de alguém, você pode literalmente salvar uma pessoa de muitas coisas. Então, compartilha esse vídeo agora com o máximo de pessoas possíveis, tá? Pra você levar essa palavra de vida pra essa pessoa. Vamos começar lá? Então, já falei pra vocês antes que é a banana e que é o açafrão. Renato, mas por que a banana e por que o açafrão? Primeira coisa, eu vou falar qual é o problema que te atrapalha, tá? Qual é o problema que te gera essa dificuldade pra dormir, que não te dá um sono de qualidade. Ou você dorme demais, tá? Ou você tem aquele sono que não te descansa de jeito nenhum. Ou você tem o quê? Insônia. Que o sono não vem mais. Você não dorme mais. Você dormia, mas agora você não dorme mais de jeito nenhum. Então, você tá sempre cansada, mas não consegue dormir. Essas duas pessoas, essas duas situações têm um problema na glândula pineal. Nesses dois casos, a pessoa tem um tipo de inflamação na glândula pineal. E se você não desinflamar a sua glândula pineal, não adianta você tomar melatonina, você tomar ocitocina, você ficar se enchendo de suplemento sem antes desinflamar a sua glândula. O mais importante é você colocar a sua fábrica, é você colocar o seu corpo pra funcionar. Quando o seu corpo funciona, a sua fábrica vai produzir. E aí você nem precisa de usar isso. Então, hoje, todas as indústrias, até de suplemento, ganham muito dinheiro. Porque todo mundo fala, tem que tomar melatonina, tem que tomar isso. Será que tem que tomar mesmo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é desinflamar. Mas antes de desinflamar, eu preciso de limpar. Então, não adianta você tomar do jeito que eu vou te ensinar a receita maravilhosa de banana com açafrão, se você não limpar o seu intestino. Renato, como que eu limpo o meu intestino? Falo muito com vocês aqui. Questão do glúten, tem que retirar, mas não é o mais importante nesse caso. Questão de leite, tem que retirar. Mas são duas coisas hoje, nesse vídeo, que são muito importantes pra você desinflamar a parede do seu intestino. Pra você fazer a bebida que eu vou te ensinar aqui e ela funcionar logo, rapidamente. No primeiro ou segundo dia, você já vai ver a diferença. Mas você tem que retirar esses dois alimentos da sua vida mesmo. O primeiro deles é o açúcar, tá? Toda vez que você come açúcar, é como se você pegasse uma lixa e passasse na sua glândula pineal. Você tá inflamando a sua glândula pineal. Você tá machucando a sua glândula pineal. Quando você faz isso, teu cortisol sobe, porque seu corpo vê que você tá machucando, vê que você tá entrando numa situação de risco. Quando teu corpo tá numa situação de alerta, tá numa situação de risco, ele diminui a produção de melatonina e de ocitocina. Porque ele tem que produzir mais adrenalina e mais cortisol. Pro seu corpo produzir mais cortisol e mais adrenalina, ele começa a gastar nutrientes. Então escreve aqui. Aí você começa a ficar desnutrido, desnutrida. Você começa a perder nutrientes. E o que que esses nutrientes fariam? Esses nutrientes fariam a sua melatonina. Esses nutrientes fariam a sua ocitocina. O que que a melatonina faz? Dá um sono de qualidade. Promove produção de serotonina, que melhora o seu humor, melhora a sua felicidade. O que que a melatonina faz? Regula toda a cascata de hormônio, melhora a progesterona na mulher. O que que a progesterona faz? Melhora teu cabelo, melhora tua pele, melhora sua unha. Melhora sua libido, sua lubrificação. Faz você queimar gordura. Olha o tanto de coisa que ela faz. Renato, e a ocitocina? A ocitocina te dá aquele bem-estar, te dá aquela facilidade de perdoar, aquela facilidade de lidar com pessoas. Você que tá cansado de gente, você que tá de saco cheio, você que tá esgotado. O que que acontece com você? A sua ocitocina tá baixa. Tá baixa. Você não tem capacidade de lidar com nada. Qualquer coisa já te espana. Qualquer coisa já te deixa fora da casinha. O que que é isso? Ocitocina. Aí você vai tomar ocitocina? Você vai melhorar quando você usar. Mas seu corpo tá entupido, ele tá inflamado. O que que a gente tem que fazer? Desbloquear isso e colocar isso pra funcionar corretamente. Qual que é o primeiro passo? Desinflamar. Limpar. Como que eu limpo? Tira o açúcar da sua vida. Você tem que retirar o açúcar. Porque o açúcar aumenta a cortisol e faz tudo que eu falei. O segundo alimento que atrapalha muito sua produção de melatonina é um alimento que infelizmente você usa sem saber, tá? E quando você usa esse alimento, no dia seguinte você tem confusão mental, você tem dor de cabeça, você tem agitação, seu intestino muda. Então, você dá esse alimento que eu vou falar aqui pro seu filho, aí você acha que seu filho tem transtorno de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade. E na verdade não tem, tá? Ele está inflamado com esse alimento que eu vou falar. Ele está super estimulado, tá? São realçadores de sabores, tá? Então esses temperos que são realçadores de sabor, que dá aquele gostinho tal maravilhoso, delicioso que você joga. Aqueles caldos, tá? Caldo de não sei o que, você vai ler lá no rótulo assim, ó. Tem uma substância que chama monossóide glutamato. O que o monossóide glutamato faz? Causa uma inflamação no seu cérebro. Causa uma inflamação na sua glândula pineal. E aí você vai entrar em transtorno de ansiedade, você vai ficar mais agitado, sua memória já não vai ser mais a mesma. Dois dias depois que você faz a ingestão de monossóide glutamato, parece que você está mais cansado, mais cansado. Tá? Comida pronta tem muito isso. Então tira isso da sua vida que você vai ver uma diferença muito grande. Realçadores de sabor, eu não aconselho você a usar de jeito nenhum. Tira isso da sua vida. Quando você tirar açúcar, quando você tirar realçador de sabor, você desinflamou seu intestino. Você começou a limpar o seu intestino. Agora, o nutriente que tem no açafrão da terra, que é a curcumina, ela não vai ser perdida no seu intestino. Que quando tem muito açúcar, você vai absorver muito pouco da curcumina. Entendeu por que tem que assistir o vídeo inteiro? Um monte de gente já não assistiu. Então não vai saber disso. Esse povo que digita aqui nos comentários o resumo do vídeo, quem precisa ver só o resumo não vai aprender. Então você tem que tirar o açúcar, tá? Pra você limpar pra curcumina, que é o agente anti-inflamatório do açafrão da terra, desinflamar a parede do seu intestino. Aí eu começo a ter produção de serotonina. Mas pra eu produzir serotonina, pra eu produzir melatonina, eu preciso de um aminoácido. Escreve o nome desse aminoácido aqui. L-triptofano, tá? L-triptofano e magnésio, tá? Transformam e piridoxal 6-fosfato, que é a vitamina B6, tá? Esses três ativos vão formar o quê? Serotonina, tá? Vão converter o L-triptofano em serotonina. Então, por isso que a banana vai te ajudar. Agora, o que que eu quero te ensinar? A fazer esse chá. Esse chá com curcumina e com a banana. E você vai usar uma bebida que eu sempre ensino você a usar aqui, que é o vinagre de maçã. Por quê? Vinagre de maçã ativa suas enzimas digestivas, diminui o açúcar no seu sangue, que diminui a inflamação imediatamente. Então, o que que você vai preparar? Você vai pegar uma banana prata. Pode ser ananica? Pode, pode ser anancio o quê? Pode, qualquer banana, tá? Eu gosto da banana prata, porque todos os estudos que eu vi fazendo essa receita foi com a banana prata. Mas banana tem todos esses nutrientes, certo? Vídeo sem edição. Você vai pegar a banana prata, pode ser madura, pode ser verde, qualquer jeito. Você vai pegar a banana prata e colocar em mais ou menos 150 ml de água e você vai ferver. Quando começar a ferver, você deixa mais 5 minutos ligado ali, fervendo, tá? De 4 a 5 e depois você vai fechar isso aí. Você vai fechar, tá? Essa coisa fervida que você fez. Depois de uns 10, 15 minutos que você vai deixar descansando, você vai colocar uma colher de sopa de vinagre de maçã. Pode ser vinagre de maçã orgânico, pode ser qualquer vinagre. Vinagre é vinagre. O vinagre orgânico, ele é melhor. Depois o que você vai fazer? Uma colherzinha de chá de açafrão da terra e jogar nessa bebida. Espera mais 4, 3 minutos pra diluir bem, tá? Mexe bem ali, tá? A banana se tira e você vai beber. Posso comer essa banana? Pode comer a banana, tá? Mas o mais importante já saiu ali no chá. E você vai tomar esse chá. Eu prefiro que você não coma a banana nesse momento, porque eu vou te conselhar a tomar esse chá no início de um jejum intermitente. Pra você começar um jejum intermitente e você fazer o uso dessa bebida, tá? Porque a absorção vai ser melhor e o processo de ação durante essas horas vai ser potencializado, tá? Então faz essa bebida aí na sua casa antes de você dormir. Mas lembrando, se você não parar de sujar, se você não parar de comer açúcar, glúten, leite, realçador de sabor, essa bebida vai ter muito pouco efeito na sua vida. Tá certo? Espero ter ajudado vocês com essa receita. Começa a fazer aí na sua casa e depois volta pra você me dar o depoimento aqui de como está sendo a sua vida. Cuide da sua saúde. Tudo que você tem é a sua saúde. Sem saúde a gente não é nada. Um beijão no coração de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.